Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Municipal. Membros da Comissão dos Mercados e das Organizações da Sociedade Civil beneficiaram-se de uma formação em matéria de recolhas seletivas de resíduos sólidos. Alusivo ao Dia da Mulher, o Conselho Municipal e jovens empreendedores da Zambésia organizaram uma feira denominada Feira da Capulana. Membros da Comissão dos Mercados e das Organizações da Sociedade Civil beneficiaram-se de uma formação em matéria de recolhas seletivas de resíduos sólidos. A formação foi realizada recentemente no âmbito do projeto Kelimani Limpa. Numa iniciativa do projeto Kelimani Limpa, 44 membros das Comissões dos Mercados Municipais da cidade de Kelimani e 24 membros das Organizações da Sociedade Civil beneficiam de uma formação em matéria de gestão de resíduos sólidos com o objetivo de aperfeiçoar boas práticas de higiene. A abertura desta formação foi dirigida pelo Vereador das Atividades Económicas, Manuel Rocha. Na sua intervenção, defendeu a necessidade de um envolvimento massivo de todas as massas da sociedade nos processos de saneamento dos mercados, bem como da cidade em geral. Nós temos bastante dificuldades na área de saneamento e limpeza dos mercados. Primeiro porque nos mercados estamos com muita falta de material. Não temos material suficiente para fazermos a limpeza que é necessário ser feita nos mercados. Então, é de levar esta iniciativa e agradecer ao mesmo tempo. Espero que as pessoas que aqui foram convidadas para fazer parte desta formação acatem com as informações que aqui vão ser dadas e o mais rápido possível, senhor diretor, possamos formar estes comitês e terão toda a colaboração da Vereação, porque é uma preocupação que a Vereação já vinha trazendo. Falando sobre a abrangência das atividades posteriores à formação, a Ascensão Charroxana, coordenador do projeto Climano Limpa, disse que a recolha seletiva vai abranger, numa primeira fase, seis mercados municipais. O projeto Climano Limpa, como todos nós sabemos, é responsável pela área da promoção de higiene e boas práticas ao nível da nossa cidade. E uma das atividades nossas é que temos a construção de duas grandes infraestruturas, sendo o tratamento de plástico e sendo o compostagem, que vai ser responsável na recolha do tratamento do resíduo de sódio orgânico que é produzido ao nível da nossa rua. Como nós todos sabemos, o grande produtor de composto de lixo orgânico ao nível da cidade são os mercados. E o projeto contempla a criação de um comitê da Comissão dos Mercados que são responsáveis na promoção de higiene ao nível dos mercados. Então estamos a formar os membros de todas as comissões dos 14 mercados ao nível da nossa cidade na promoção de boas práticas. O projeto vai começar com aquilo que nós chamamos, iremos chamar de recolha seletiva. Numa primeira fase, iremos trabalhar em seis mercados. Refira-se que a construção do centro de tratamento de plástico e do centro de compostagem vai reduzir a sobrecarga do aterro sanitário, tido como provisório pelas autoridades municipais. Os participantes da formação em matéria de gestão de resíduos sólidos consideram que a responsabilidade na garantia do saneamento do meio deve ser encarada por todos. Contudo, dizem que os desafios são maiores. Os membros das comissões dos mercados e das organizações da sociedade civil, munidos de conhecimentos sobre a gestão de resíduos sólidos, especificamente da recolha seletiva, dizem estar preparados para responder aos objetivos traçados. A capacitação trouxe-nos aspectos relevantes, para além daquilo que nós já tínhamos como bagagem. Os 37 membros do SAMCON poderão fazer um trabalho extremamente aturado ao nível das escolas, ao nível das comunidades, das igrejas, assim como os bairros, tendo em conta que há uma necessidade de conhecencializar as pessoas, porque as pessoas já estão dotadas de algum conhecimento, mas há uma necessidade de conhecencializá-las de modo a saberem cuidar daquilo que são os resíduos sólidos, a saberem tratar as plantas, a saberem circular na via pública, onde e como depositar o lixo, a hora. Vamos tratar também da questão de saneamento do meio, das velas de drenagem. Na cidade de Climane, a gestão de resíduos sólidos é bastante complexa, aliado ao comportamento inadequado por parte de alguns munícipes que desconhecem as boas práticas de higiene. A isto, Sara Eduardo considera de um desafio permanente. Houve vários temas abordados, nos quais têm sido muito, muito críticos, a quem tem nada. Mas é um desafio, não é? E como dizer, como foi a verdade, aprendemos o que fizemos. Não é fácil assim. E pronto, não vai ser fácil para nós. Mas foi o meu desafio. Vamos para a empática da criança, eu digo, que são as nossas necessidades. Nós já temos de base, eu penso que tudo aquilo que foi abordado, tem como principal problema a ignorância. Porque tudo que se falou, higiene, como cuidar, não sei o quê, como conversar com as pessoas, nós já fizemos dia após dia, não é? No conosco cotidiano. Então, não é uma coisa muito difícil, se nós fizermos é por ignorância. Refira-se que esta é a segunda formação realizada no âmbito do projeto Climane Limpa. Durante a formação, foi criado um comitê responsável pelas comissões dos mercados. O comitê será encareu de transmitir as informações às comissões dos mercados. No processo de votação, foram escolhidos os membros das comissões dos mercados que passam a fazer parte do comitê. Este comitê, composto por seis membros, deve garantir a disseminação de mensagens sobre boas práticas, das quais vão facilitar o processo de gestão dos resíduos sólidos. Vamos trabalhar em seis mercados, onde nós vamos começar com a recolha seletiva, onde vamos começar a separar já o risco. Na primeira fase, vamos trabalhar em seis mercados. Então, convidamos os membros das comissões de mercado, também como as comissões de limpeza, para essa formação. Para além de que, ao nível das comissões de mercado, temos que ter um comitê que é responsável de todas as comissões dos mercados. É com aqueles comitês que nós, numa primeira fase, antes de chegarmos para as outras comissões, vamos reunir com eles, para depois poderem fazer chegar a informação às outras comissões que existem nos mercados. Durante a formação, na qual foi composto o comitê, foram facilitadores das diversas matérias, Abraão Massete, diretor da Saúde, e Xavier de Souza, diretor de Saneamento, Água e Energia. Alusivo ao Dia da Mulher, o Conselho Municipal e jovens empreendedores da Zambésia organizaram uma feira denominada Feira da Capulana. Por ocasião do Dia da Mulher Moçambicana, decorreu nos dias 7 e 8 de abril uma feira mista, organizada pelo Conselho Municipal da Cidade de Climane e jovens empreendedores da Zambésia. A exemplo de outras edições, a feira foi dominada pela gastronomia zambesiana. Também foram oferecidos vários produtos e serviços nos dois dias do evento denominado Feira da Capulana. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima edição. Fiquem bem. Fiquem bem.